Pilar abre seu coração para os rebeldes. Eu amo aquele idiota como eu nunca amei ninguém nessa vida. Mas pra Alice, assunto sério é outra coisa. A minha festa é a coisa mais importante do momento. Vocês estão me zoando? Não, não, eu acho que a tua festa é muito mais importante, tá? Hoje, Rebelde.